Nem aqui, nem acolá, mas em si mesma. Ainda que sigas numa aparente solidão, ainda que não tenhas alguém ao alcance de tua mão, Deus será contigo. Atravessa o teu deserto, chora as tuas lágrimas, encontra o teu oásis. Ainda que queiras companhia, ainda que te ofereçam, não terás. Há solidões que ninguém pode nos acompanhar. E então entenderás o significado das palavras de Jesus à mulher samaritana. Nem aqui, nem acolá, mas em si mesma. Ainda que sigas numa aparente solidão, ainda que não tenhas alguém ao alcance de tua mão, Deus será contigo. Em teu íntimo, há indicar o caminho, secando o teu suor, amenizando a tua sede, dando sentido às tuas dores. No deserto da tua vida serão tu e ele. Ninguém mais.